E aí meus amigos, situação de frecheiro é o seguinte, a mesma situação que sábado de manhã, a água tava batendo quase ali na linha amarela aqui na pista aqui, isso no dia 7, sábado de manhã, agora a água começou a chegar ali, vamos tentar ver lá na medida lá na régua do outro lado lá, ver quanto tá medindo lá, de manhã tava 3,61, 7 horas da manhã, lá em Peribeca que eu tô falando, estou em Freixeiras, a régua aqui do lado de Freixeira 4,62 metros, 4,62 metros, aqui do lado de Aperibeca agora, em torno aí de 3,72 mais ou menos, município de Aperibeca, essa aqui é a régua perto da passarela, lembrando que a taxa de transbordo no município de Aperibeca é 3,60, então aí tá em torno de 12 centímetros aí acima da taxa de transbordo, ali a passarela ali ó, são 11h47 da manhã agora, quarta-feira 11 de janeiro de 2023, videozinho curto, rápido, mostrando mais um pouco do Rio Pomba aqui, quem não conhece o canal, se inscreva no canal, a gente vai continuar durante o dia passando as informações aí nas nossas redes sociais, fiquem na paz, quem com Deus e Deus abençoe o vídeo de vocês, aqui é uma ilhota, só que aqui a água já tapou né